DJ Tauê Souza, porra, peita o respeito E aí, Beijão Rodrigues, toca aí que eu te escuto Say you love me, say you love me, but you never said for me Yeah, yeah You'll be crying slowly, dying when I decide to leave E pra começar o final de semana Lontagem, vou ter que tá chico e bacana Forte, forte, se não tá de lacoste Não sei se vou usar o lacinho ou campana Com o codilho estampando no puto Que chama a atenção e o que te impressiona Pensa um live, uma end-hot Que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre E aí, 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 E aí So what's like supposed to be about, baby? Get free of me, wife, and stop acting crazy Reminis, but all the good times daily Why you trying to pose, I got me acting shady What's not supposed to be about, baby? Get free of me, wife, and stop acting crazy Try to call, I get a good love in daily Now you're trying to pose, I got me acting shady Say you love me, say you love me, but you never said for me Crying, fooling, dying, when I decide to leave E pra começar o final de semana Littagem, vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lacoche Não sei se vou usar um lacinho ou campana Com Codilha, estampando no puto E aí, E aí, E aí, E aí, E aí